Música Gilson Vlogs, pessoal, ele tem um canal no Youtube, pessoal, eu vou apanhar o link na descrição aí, beleza? O link tá na descrição... Música O que você sente depois da derrota? Caraca, cara, primeira parte eu perdi, você tá louco, né? Tá... É uma câmera? Diga o que, Ricardo, eu nunca tinha visto uma câmera de perto. Nunca viu não? Nunca vi. Câmera não. Grande, né? Rapaz, como que é isso que você tá falando aí? Você. Música 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 É, 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 é pesado. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com seu amigo aí, que os piação... Foda. É, é o parão. É o seguinte, metinha de like, sem like nesse vídeo, se você desachar sem like nesse vídeo, eu vou tronar os dias. Vou tronar, beleza? Tá bom. Música 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 Legenda Adriana Zanotto